Olá a todos, muito boa tarde, quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo Nesse dia 7 de março em Porto Alegre, agora são 2h55 da tarde Aqui no bairro Chacra das Pedras faz 27 graus redondos com umidade de 81% Estão vendo aí essa nuvem aqui, muito bonita Trazendo instabilidade de oeste, o vento hoje soprando de noroeste principalmente Centro de baixa pressão no oceano, na costa do Rio Grande do Sul, literal norte gaúcho, também sul de Santa Catarina Causando muita chuva na região costeira, na Mata Atlântica, a Serra do Mar Mas também drenando umidade aqui sobre a região de Porto Alegre E às vezes passam cúmulos mais desenvolvidos, ou um nimbus stratus, que é um stratus mais espesso Causando alguma chuva passageira, às vezes moderada aqui na cidade Essa é a segunda pancada do dia que está chegando Bom, ontem estiveu moderado à tarde, no vídeo anterior vocês podem ver isso E também, antes daquela chuva moderada, caiu uma pancada fraca Está bonito o cenário aqui E um dia um pouco abafado, agora esse vento está aliviando um pouco a sensação de calor Olha só que bonito, olha O cenário aqui na cidade Vista para noroeste Algumas rajadas de vento não muito fortes E aí um passarinho, olha Bem feliz ao vento, que maravilha Mais ou menos dez minutos depois da última tomada Finalmente começa a chover aqui fraco No bairro Chacara das Pedras, chuva passando mais ao norte Bem lá no horizonte, olha Vendo onde tem o poste aqui, lá atrás são os edifícios Um pouco ofuscados pela chuva, mas muito pouco Uma chuva fraca, ele está assim o dia de hoje A chuva anterior também foi assim Depois lá veio de forma um pouco mais moderada Chove no aeroporto, chove ao norte Da porção que eu estou Mil metros depois desses prédios aqui Está o bairro Passos da Areia, lá está chovendo Dá para notar E assim está o dia na cidade Com várias instabilidades passando Em função do centro de baixa pressão Que eu citei no início do vídeo E temos chance também de chuva forte Mas chuva forte mesmo é na Serra do Mar, no litoral e na Serra do Mar ali do Litoral Norte Gaúcho e também de Santa Catarina E depois de tanto enrolar Chegou a chuva Finalmente A gente nota que ela está fraca Porque olha só, lá no fundo é possível ver Atrás da cortina, as nuvens E a cidade um pouco ofuscada pela Água que desce Então curta aqui Curta aqui esse vídeo Se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo Vamos acompanhar as próximas postagens Um abraço a todos E nos vemos na próxima Tchau